Olá alunos do primeiro ano, vamos dar início a nossa aula de artes. Hoje nós vamos utilizar o livro, tá certo? Vamos abrir o livro na página 30, onde nós estamos falando sobre palco e tela, certo? Você sabe o que é teatro e cinema? Vocês já realizaram essas visitas no teatro ou no cinema? Vocês sabiam que o teatro é a apresentação cultural, artística mais antiga que nós temos? Antigamente os grandes imperadores ou mesmo princesas que nós ouvimos falar, e eles já realizavam e já assistiam grandes apresentações teatrais para que houvesse um entretenimento, certo? O cinema ele veio aparecer logo em seguida, bem depois, já na nossa era moderna, certo? As atividades de teatro, elas são realizadas até hoje. Você sabe quantos teatros nós temos na nossa cidade? Nós temos o teatro ao céu aberto, tá certo? Que ele fica ali próximo ao SAMU, certo? E também nós temos o nosso teatro no Porto das Barcas, também temos o teatro do SESC, temos o teatro que está localizado na Universidade Federal. Esses teatros, eles são utilizados para apresentar, para realizar apresentações teatrais. Você, já se permitiu assistir a alguma apresentação teatral? É muito interessante. Eu já tenho o hábito de estar assistindo, já que eu já tenho o hábito de estar assistindo a apresentação teatrais, porque o meu irmão, ele faz parte de um grupo cultural do SESC, de teatros, e gente, é incrível. É ótimo como, na apresentação, eles nos permitem, de forma bem interessante, fazer com que a gente se sinta na contação de história, tá certo? E cinema? Vocês têm o hábito de assistir os filmes de cinema? Vocês são bons críticos de filme, filmes infantis? Qual é o seu filme preferido? Hum, vou querer saber qual é o seu filme preferido. Nós sabemos que, atualmente, os filmes, eles estão se modificando mais. Antigamente, eles eram em desenhos, né? E a gente vê isso, os filmes que vocês gostam. Eles já estão se transformando mais digitais, né? Nós podemos ver grandes filmes, em que eles já estão em forma de digital, né? De forma de jogo, de jogos. E isso é muito atual, muito interessante. Mas, qual é o seu filme preferido? Vou querer saber. Duas perguntas. Se você já assistiu alguma peça teatral, e qual é o seu filme preferido? Lá no final da página 30, tá assim. Desenhe uma cena de um filme, ou de uma peça que você tenha assistido. Você vai desenhar essa atividade, mas você também vai responder para a Tia Jack. Qual é o seu filme preferido? E se você já assistiu alguma peça teatral? Hum? Beijo, meus amores. A gente está só dando início, tá certo? Há uma construção, há uma identificação cultural muito grande, que é o teatro e o cinema. Realiza essa atividade. Que na próxima aula a gente vai dar continuidade. Tchau!